Fala galera, tudo jóia? Alexandre os carros na área aí, com mais uma promoção de veículos aqui no feirão de carros em Brasília Olha aí, estamos com um Agile para vender aqui Tudo beleza aí galera? Esse aqui é um Agile da Chevrolet, esse carro aqui é 2010 Carro completo, motor 1.4 Olha que carro interessante, está para vender, já já vou falar o valor para você, fica no vídeo aí Eu vou mostrar esse veículo aqui para você Beleza? Talvez você quer comprar, nosso negócio aqui é vender Olha aí, é um carrinho bom, viu? Esse aqui é o hatch Pensa nos carrinhos rápidos Olha o nome dele, Agile Ele já fala que ele é Agile, entendeu? Agile Jogo de roda Anda bem, viu? Mesmo motor que vai na Meriva Da Chevrolet vai nesse carro aqui, mesmo motor E a Meriva anda bem Olha que carrinho ajeitado, pessoal E o preço dele está muito bom, viu? Então preço legal, fica no vídeo aí que eu vou mostrar o carro para vocês Detalhadamente, já já eu falo o preço Deixa eu ver se está aberto aqui Ah, não está aberto Fechado Deixa eu filmar por dentro Vamos ver a interna do veículo Olha o fogo de porta dele aí, 100% bom Não tem defeito nenhum Os bancos do veículo, olha Que banco bonito Os selos aqui, original ainda Carro é 2009, 2010 Olha os bancos dele, olha, zerado Câmbio manual Ele não tem som, viu? Ele não tem som, viu pessoal? Está sem som O volante dele está perfeitinho Esse carro está com 200 mil quilômetros Original Carro é 2010 2010 É 2009, 2010 Olha isso Olha a parte de trás aqui Vou tirar essa bolsa aqui Olha O carro está show de bola, viu? Os bancos dele estão tudo belezinhos Não tem defeito nenhum Está tudo original Um veludo Bonito os bancos dele, olha Show de bola esse carro, viu pessoal? Deixa eu abrir o tapo dele aqui para me dar uma olhada Esse é um ágil ali da Chevrolet 2010 1.4 Completo Bonito esse carro, né? A frente dele é igual a da Montana Mesmo motor da Montana Esse aqui é o irmão gêmeo da Montana Daquela caminhonetinha Montana Deixa eu abrir o capô dele aqui Abrir aqui o capuz Aí pessoal, motorzão 1.4 Flex Motor sequinho Não tem vazamento nenhum O carro nunca foi batido Já reparei aqui Na hora que eu abri aqui Eu já olho na hora A gente que entende Já vê que o carro é tudo original Carro bom, viu pessoal? Estruturado mesmo Primeiro carro Bom, o valor do veículo aí pessoal 28 mil reais, tá? 28 mil reais Esse ágil da Chevrolet 2010 1.4 Completo Você gostou Dá um alô para mim aí Meu telefone vai estar aí Na descrição do vídeo Sou o Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos Vendo carro para todo o Brasil aí Usando o nosso canal do YouTube Eu faço as filmagens assim Detalhadas Mostro para vocês aí Vocês estão me ligando para comprar Está dando certo Nosso canal aí Beleza? Se você não for inscrito Se inscreva Deixa um like Deixa um joinha para nós aí E vamos para outros carros Galera Fica no vídeo aí Vai ter mais carros aí no vídeo Beleza? Carro aqui está Preço filé, viu? É um ágil da Chevrolet Aí pessoal Começando mais uma promoção De veículos aqui no Ferão Está gelando o ar dele? Gelando Beleza Pessoal, é o seguinte Sou Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos E vendo carro para todo o Brasil Aqui no Ferão de Carros em Brasília Aqui vocês estão aí Tudo beleza? Tudo jóia? Estamos com esse Golzinho aqui Para vender, ó galera Golzinho aqui 2009 Motor 1.6 É um Gol geração 5 Preço imperdível O documento do carro já está pago 2024 está pago Carro 2009 Com jogo de rodas Motor 1.6 É um carro super procurado Tá? A pintura dele Eu vou falar para você Ela tem alguns defeitinhos na pintura Não vou falar para você Que a pintura desse carro Está 100% não, tá? Ele tem que fazer uns retoques Na pintura dele Que eu estou vendo aqui Na filmagem aí Vocês vão pensar Que está impecável Mas eu estou vendo aqui Eu conheço de carro Tem que dar um polimento bom Tem que fazer uns retoques Na pintura dele, tá? Você olhando aí Você não vai ver nada Mas eu estou te falando Que eu estou te passando a experiência Talvez você é de fora Quer vir comprar o carro aqui Eu tenho que passar para você Os defeitos e as qualidades do veículo Tem que fazer algum retoquinho Na pintura Mas o carro é bom É estruturado Não é carro batido Entendeu? Mas algum retoque na pintura Aqui você vai ter que fazer Aqui mesmo tem um defeitinho A pintura está um pouquinho Um defeito Um detalhe As rodas dele é bonita A geração 5 Ele é 1.6 Ele é completo O ar condicionado está gelando Tudo certinho Tem um desgaste nesse volante aqui Está vendo? Eu tenho que mostrar os defeitos E as qualidades para vocês Não dá para ver o KM dele aqui O câmbio dele é manual Não tem som O câmbio dele está bom O ar está gelando Você falou? Não, você falou Está falado Ele falou para mim O ar está gelando Tudo certinho Vamos abrir o capu Tem algum defeitinho na pintura Por isso que nós estamos Vendendo ele mais barato Esse carro aqui Ele custa uma média De 30 mil Nós estamos fazendo ele Por 27 Estamos tirando 3 mil reais Para você fazer Os defeitinhos Que ele tem na pintura Olha aí Geração 5 1.6 completo Deixa eu abrir aqui Esse cabo Aí pessoal Abrimos aqui Para dar uma olhada Na estrutura do veículo O que é estrutura? Eu olho aqui Para ver se o carro Não foi mexido Não foi batido Esse carro aqui Aparentemente Ele parece que Deu uma encostadinha De cá Nesse lado de cá Deu uma encostadinha Mínima aqui Eu estou vendo aqui Deixa eu ver de cá Motor dele 1.6 O rapaz falou que a mecânica Está boa De cá ele já é tudo original De cá ele não foi dado Nenhuma encostada Agora do outro lado ali Eu vi que ele foi dado Uma encostadinha Tá? Teve um pequeno Colisãozinho ali Aquele lado de lá Então o carro que custa aí 30 mil Nós estamos vendendo É por 27 Porque tem algum defeitinho Na pintura E eu estou vendo aqui Que ele levou uma Pequena encostada De cá Viu? Reparei aqui Eu tenho que falar para você A realidade Nós trabalhamos aqui Com a verdade Não queremos enganar ninguém Talvez se é de fora Chega aqui Quer comprar o carro Na filmagem Você vai pensar Que está impecável Chega aqui Vai botar defeito Aí complicado Eu não quero que você Pergue a sua viagem Tem uns defeitinho Para fazer Por isso nós estamos Vendendo mais barato Mas é isso aí pessoal Carro que custa 30 mil Nós estamos vendendo por 27 Porque tem alguns detalhes Porque tem alguns detalhes a fazer Mas o carrinho é bom O preço não está caro O carro é 2009 PVA já está pago Dute em branco O que é dute? O recibo do carro Pronto para transferência Vai no cartório Já passa para você na hora Joguinho de roda Só um jogo de roda Desse que você for comprar Hoje aí Para jogar fora 2 mil reais Isso aqui vai de brinde Para você Entendeu? O carrinho está Show de bola Beleza? Qualquer coisa Chama eu no zap Meu telefone vai estar aí Na sua telinha Eu sou o Alexandre dos Carros Sou corretor E peguei esse golzinho Para vender Você fala comigo Eu falo com o proprietário E na hora da venda Eu vou estar junto com vocês aí Falou? Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Deixa o like Vamos juntos E misturados aí Uma promoção de veículos Aqui no Feirão de Carros Em Brasília Pessoal Estamos com essa palha E o Candy aqui Esse carro aqui é o seguinte Ela tem passagem Para o leilão Ela era um veículo oficial Ela é 2014 1.4 Não, ela é 1.6 Desculpa Ela é 1.6 Completa Tá? É o seguinte O rapaz fez uns retoques Na pintura dela O certo é que seria Dar mais uma pintura nela Depende do que você vai fazer com ela Entendeu? Ele está vendendo ela barato Preço muito bom Esse carro aqui custa 33 mil reais O rapaz está fazendo esse carro aqui Sabe por quanto? Por 25 mil reais Pessoal Tá? 25 mil reais Porque ela tem que fazer uma pintura nela Essa pintura que você está vendo aqui Está bonito Mas aí ele fez um retoque daqui para baixo E que aí Eu vi aqui que vai ter que fazer de novo Entendeu? Mas é coisa fácil Você vai gastar aqui 3 litros de tinta Vai mandar fazer isso aqui Você vai gastar mixaria E vai deixar ela com a pintura boa Porque esse carro aqui Era um veículo oficial Ela é 2014 A documentação dela está tudo em dia Tudo certinho 1.6 completo 25 mil reais Um carro que custa 33 Entendeu? O carro está aqui em Brasília Aqui no Feirão de Carros Vou mostrar a interna do veículo para vocês aí Mostrar para você os defeitos E as qualidades do veículo Forro de porta dela 100% Até um desgastezinho aqui Pouca coisa Os bancos dela Está tudo original Os carros estão em perfeito estado De conservação O câmbio dela é manual Olha, tem uns pequenos desgastezinhos ali O banco dela não está rasgado Está em perfeito estado Ela não tem som O volante dela está em perfeito estado De conservação Não está gasto O painel dela aí está filé Não tem trincado Sem problema nenhum Vou abrir o campo dela Que vou mostrar para vocês Carro que custa 33 Você vai levar ela Por apenas 25 mil reais Então está Preço muito bom Ela tem que dar uma higienizada Pessoal Dá uma lavada seco Nesses bancos aqui Que eu estou vendo Que está um pouquinho sujo Tem que dar um talento nela Entendeu? O rapaz fez uns retoques Na pintura aqui Mas não ficou muito bom Os retoques Já estou falando para vocês Ela está com um jogo de roda E carlotas novas Os pneus dela aqui Estão meio fracos Estão a média de meia vida Os pneus Olha a frente Olha a dela aí Não está feia não Mas a pintura dela Tem uns defeitos Para ser feito O certo aqui É dar um banho de novo nela De pintura Para ficar 100% Vai gastar a mixaria Três latas de tinta Você resolve esse carro aqui Todinha Os defeitos que eu estou vendo aqui Mas se você quiser usar assim Dá para usar também Isso aí vai do seu gosto Deixa eu abrir esse capuz Vou abrir aqui O capuz O veículo O motor dela É um motor 1.6 Esse motor aqui É um É torque Esse motor aqui É super econômico É Olha É um carro original Não é carro batido O ar dela está gelando Gelando Está gelando Está gelando o ar Ela é originalzinha Foi o veículo oficial Tem passado por leilão Por isso que está vendendo Por esse preço Pessoal Tudo original Se for original Olha Aqui originalidade ainda Então compensa você Comprar esse veículo aqui Por apenas 25 mil reais É um aparelho E o quente 2014 1.6 Completo Pessoal Está em Brasília Aqui no feirão de carro Só me ligar Rapaz fez uma pintura Nela Uns retoques Mas eu não gostei Dos retoques Já estou falando Para vocês aqui O que eu estou vendo Entendeu Vocês estão vendo Na filmagem Está beleza Mas o certo É gastar mais Três latas de tinta Para deixar ela Pintar ela de novo Para deixar ela impecável Ela tem algum detalhinho Na pintura Entendeu Vale 33 Nós faz para você Por 25 mil reais Gostou do veículo Chama no zap O carro está aqui Em Brasília Distrito Federal Dá um alô Para nós Em Brasília Est と Legenda por Sônia Ruberti